Matheus Matheus, olha lá pro papai, olha o papai aqui Vem, vem filho, vamos correr Vem correr Ei, não, bota a mãozinha direitinho Filho, não, ele bota direitinho Bota direitinho, bota direitinho Quem é o bebê mais lindo do mundo? Quem é o Mickey mais fofinho do mundo? Chama ele pra lá, manda ele dar uma voltinha Peraí, au! Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ajeitar Au! Ele tem que tirar a porta e ele não deixou Vai lá, vai lá, sai correndo Ele corre com essa roupa, vai pra cá A orelhinha do Mickey caído, olha lá